Fala galera do canal Borobilde Brasil, olha aqui mais uma vez o Tim Lima trazendo mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Ramon, o dinossauro do Acre, como a galera chama ele E mostrar alguns pontos aí, falar pra vocês alguns pontos que eu já tinha citado E que a galera entendeu mal, ou outros quis entender mal Porém galera, aqui no meu canal eu tenho que expor sempre a realidade do esporte Eu não tenho fanatismo por nenhum atleta e algumas pessoas entenderam como se eu não gostasse do shape do Ramon E eu vou fazer uma pergunta pra vocês, tem como não gostar do shape desse cara mano? É impossível não gostar do shape do Ramon, o cara tem um shape fabuloso, tem uma genética muito boa Realmente ele tá aparentemente numa evolução muito constante Levando em consideração que o cara conseguiu chegar a profissional num estado, numa região de pouco acesso ao bodybuilding Com muito pouco investimento, o cara é de família pobre Então o cara realmente conseguiu mostrar um shape absurdo e se tornar profissional com pouco E estando hoje na Growth Suplementos, eu acredito que o investimento que a Growth está fazendo nesse atleta Deve ser um investimento muito bom, pelo menos se não for, no meu ponto de vista é burrice Porque o cara tem um atleta muito, muito, mas muito promissor mesmo pra Clássica e Fisic E o correto seria os caras bancarem a preparação do cara Todos os recursos que o cara necessita, todos os recursos ergogênicos E quando eu falo recurso ergogênico, a gente tá falando de tudo Que recurso ergogênico não é só as paradinhas Mas pra quem não sabe, a academia é um recurso ergogênico O frango é um recurso ergogênico Tudo que você se utiliza pra melhorar a sua performance é um recurso ergogênico Então eu acredito que pra ver esse cara onde ele merece Ou onde ele tem o potencial pra chegar Precisaria dar todo o suporte desses recursos E também um suporte da vida social Manter um salário bacana pra que ele não haja necessidade De tá fazendo outros corres e se dedicar somente ao bodybuilding A mesma coisa que eu falei sobre o Fabrício Moreira E o Ramon, ele tem todo o potencial pra chegar no Olimpia Ainda esse ano, dependendo de como for as competições Mas no máximo ano que vem, o cara realmente tem um shape fabuloso Galera, e se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve Deixa o seu like aí, o seu comentário Ajuda o canal, vamos fazer esse canal bater aí 60 mil inscritos Que parece que tá travado pra chegar nesses 60 Então se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve Deixa também o seu like e o seu comentário dando a sua opinião Galera, em algumas situações aqui no canal Eu fiz algumas citações ao Ramon E a galera que tá num fanatismo terrível E o Ramon tem que aproveitar esse hype Ele tem que seguir essa metodologia que ele tá seguindo Porque tem que aproveitar o hype O cara precisa realmente aproveitar Esse é o momento dele E eu espero que ele consiga mostrar uma carreira profissional Tão alta quanto a expectativa sobre ele tá Que muitos caras, às vezes, acabaram não competindo no profissional Por ter se criado uma expectativa muito grande sobre ele Casos como o Vic Richard Mas eu acredito que o Ramon tem potencial também Pra seguir uma carreira profissional E uma carreira profissional de sucesso Inclusive entre os caras top do Olimpia Porém, como eu falei pra vocês Eu já citei aqui no canal Que eu achava que o Ramon precisava Aumentar o volume pra poder competir na Classic Physique Pro E a galera apedrejou, né? Eu falei que quando o Ramon estivesse pronto no palco Ele ia pesar ali em média 100 quilos E pra Classic Physique ele estaria leve, né? Porque a Classic Physique Pro Os caras realmente são muito grandes São aqueles caras que chegam lá na pesagem no talo E depois que carbam o cara cresce demais Então eu falei isso Que o Ramon ainda estava pequeno pra Classic Physique Pro E muita gente me apedrejou falando que é inveja Porque tudo no bodybuild do Brasil Tudo pra essa molecada é inveja Mas a gente tá nem aí Quem não tem inveja não se preocupa com a galera falar que tem inveja Se você não tem, tá tudo certo E não é inveja, galera É uma realidade O Ramon ainda precisa aumentar um pouco o volume Eu não tô falando o volume pra ele brigar entre os Classic Physique brasileiros, não Me perdoem os outros Classic Physique brasileiros Eu tenho inclusive amigos aí, Classic Physique Pro Mas eu acredito que a briga vai ser entre o Ramon e o Gabriel Zacanelli, né? Aqui na Classic Physique do Brasil Se eles resolverem competir juntos O Gabriel Zacanelli, ele provavelmente vai se sobressair no volume Se o Ramon não adicionar alguns quilos, né? Se o Ramon não adicionar um volume Porém o Ramon vai se sobressair na densidade, na separação muscular Então vai ser uma briga bacana e a gente vai ver o que os árbitros vão preferir A minha opinião do que é a Classic Physique É que os árbitros vão preferir separação muscular e densidade Que no caso seria o Ramon Meu ponto de vista é que na briga Ramon vs Gabriel Zacanelli Provavelmente o Gabriel Zacanelli vai ficar em segundo lugar Por conta da densidade que o Ramon apresenta E se daqui pra lá o Ramon conseguir aumentar o volume Aí vai ficar pior ainda Aí é que o Ramon vai ganhar com uma certa folga Porém, a gente também tem outros brasileiros aí da Classic Physique A gente não pode desprezar ninguém Tem o Caio Bonfim que tem um chip muito bom E tem uma estética boa também Tá agora patrocinado pela Dragon Farm Eu acredito que vai conseguir adicionar também algum volume E uma qualidade também no shape Então vai apresentar bastante condição dentro do palco Também temos aí o Eduardo Edoque Temos vários outros atletas Mas nesse vídeo, como eu falei pra vocês Eu vou falar especificamente sobre o que eu falei sobre o Ramon Precisar adicionar alguns quilos E alguns fanboys E até aqueles caras que não são tão fanboys Vieram falar pra mim Ah mano, mas você parece que não entende Que o cara já tem o volume e tal e tal E aí fui ver o canal do Renato Cariani hoje Me inscrevi inclusive no canal do Renato Cariani Porque é preciso assumir O miserável é um gênio Então o cara realmente é um gênio Ele e o Toguro são as duas maiores cabeças desse meio do bodybuilding Isso é inegável É inegável o trabalho que o cara faz Então teve um vídeo lá com o Fabrício E aí eu fui ver o vídeo do Fabrício lá no canal do Renato Cariani E também fui ver o vídeo aí dele com o Ramon Pro E encontrei esse trecho do vídeo aí Onde o Renato Cariani fala isso daí Eu sei que muitas pessoas falam Poxa, mas por que colocar peso no Ramon? O problema não sou eu O problema é o árbitro E eu passei uma sequência de poses do Ramon Pra um árbitro Um árbitro internacional E o árbitro não falou Renato, um físico excelente Vírgula Porém tem que colocar volume A categoria dele, a Classic Physique hoje Cara, é bodybuilder que bate peso Os caras são grandes Os caras são secos E os caras são densos Por isso a necessidade de subir o peso dele Não é um gosto, meu É que tem que subir o peso dele Pra ele poder chegar lá na categoria no talo Hoje, com 104 quilos que ele tá Só um processo de desidratação Já tiraria aproximadamente 3 quilos, 3,5 quilos dele Então, como vocês viram O Renato Cariani conversou com um árbitro pró E aí, olha o que o cara falou Que o Ramon precisava adicionar volume Galera, então Aquilo que eu falei Não foi por inveja nem nada Talvez aquilo que eu falei Foi por ter uma experiência De analisar shape Há muitos anos E vi que o cara realmente Ainda precisava adicionar esse volume Mas isso não faz com que Eu não considere o shape do cara top O cara tem um shape indiscutivelmente top A linha do cara é boa A separação do cara é muito boa O volume do cara pra o momento É muito top também Pra competir contra os pró Aí é outra história Sabe por quê, galera? Porque os caras que competem na Classic Physique Pro Eu vou mostrar pra vocês alguns atletas aí George Peterson, né? George Peterson que agora vai pra 212 Mas esse shape que vocês estão vendo aí É o shape do George Peterson Na Classic Physique E o George Peterson Não foi o campeão Vejam que o cara tem volume O cara tem densidade O cara chega muito seco As estriações da dorsal do cara Nem o campeão não tem E o cara não é campeão O cara não foi nem segundo colocado Então assim, pra bater de frente Com esses caras O Ramon vai sim Precisar melhorar o volume Aí nós temos aí Chris Boomest É o atual campeão Que tem muito volume Que tem muita estética O shape do cara é muito bom Eu acredito que Pela genética Eu acho que quando o Ramon Evoluir Quando adicionar um pouco Alguns quilos De massa muscular Eu acredito que ele vai Tá mais ou menos nessa linha Do Chris Boomest E temos também O Brian Wensley O cara que tem um shape sensacional Lembra os caras da década de 80 Lembra shapes inclusive Como o shape do Lee Han Oito vezes campeão Do Mr. Olympia Temos Keone Pearson Dentre vários outros atletas Da Classic Physique Que tem volume Tem uma condição muito boa Então a Classic Physique Ela tem um celeiro de atletas De ponta realmente Isso dentro do Mr. Olympia Galera Eu tô falando Dentro do Mr. Olympia Porque eu acredito Que o Ramon Ele tem todo o potencial Pra chegar no Mr. Olympia Então A gente tem que avaliar E a gente tem que comparar O shape do Ramon Com o shape dos caras do Olympia Porque os caras são os representantes Da categoria Então Quando eu falo Que o cara precisava Adicionar um pouco mais de volume Era pra bater de frente Com esses caras Não Pra bater de frente Digamos assim Com outros brazucas Ou pra bater de frente Em campeonatos Como o New York Pro Dentre alguns outros campeonatos A gente tem que seguir A linha do line up Do Mr. Olympia Pelo menos do top 6 Do Mr. Olympia Que eu acredito Que o Ramon Subindo no Mr. Olympia Bem condicionado Com a preparação bem feita Melhorando as poses Que ainda tem algumas poses Que eu acredito Que ele precisa melhorar Principalmente Duplo bíceps de frente Eu acho que ele ainda Se esconde No duplo bíceps de frente Eu acredito Que ele ainda consegue Mostrar um duplo bíceps De frente mais legal Né Então assim Melhorando esses esquisitos Aí essas características Acredito eu sim Que o cara tem todo o potencial Pra chegar brigando Dentro do top 6 Do Mr. Olympia Eu não vou ser Fanático ao ponto de falar Ah vai ser campeão Vai bater Chris Bamster É como algumas pessoas falam Talvez aí no futuro Ele tenha total condição Daqui uns dois anos Eu acredito Que ele pode estar ali Brigando entre a primeira E terceira colocação Do Olympia Mas o que eu queria Passar de recado Pra vocês Nesse vídeo aqui Era apenas isso Que o que eu falei Sobre o volume É que ele realmente Pra brigar com os caras Da Classic Fisica Do Olympia Ele precisa sim Adicionar alguns quilos Aí de massa muscular No shape E foi confirmado Aí no canal Do Renato Cariani Por um árbitro Profissional Um árbitro Que eu acredito Que seja da Pro League Então eu acredito Que aquilo que eu passei Pra vocês Como vocês podem ver É mais ou menos O que o árbitro passou Então é isso aí galera O vídeo de hoje É esse aí Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se ainda não é inscrito No canal Aproveita e se inscreve E é isso aí Eu vou ficando por aqui Eu vou tentar postar Pelo menos um vídeo Por dia Pra ver se a gente consegue Sair dessa trava Que o YouTube Tá fazendo Então todos os dias Eu vou estar tentando Postar vídeos aqui Pra vocês Beleza Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um salve Tamo junto Beleza Falou E fui